Olá, eu sou Flávia Martins e nesse vídeo trago uma dica para personalizar talheres utilizando o Araldite Massa da Tecbond. Observa como é fácil e rápido. Lembrando que você pode utilizar o Araldite Massa da Tecbond para fazer reparos em outros utensílios de cozinha. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí 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 Obrigado.